Bom dia, gente. Vou dar mais uma receitinha que o povo daqui toma. Vocês colocam um litro de água para ferver, um pau de canela, dez cravos da Índia e serve. Deixe ferver. Depois de fervido, vocês abafam ele e vai tomando durante o dia. Vocês vão tomando e medindo a sua diabetes, porque a canela e o cravo contêm a insulina que vocês tomam. Aí vocês tomam esse remédio e vai tirando a sua própria dúvida. Se dá certo, se não dá. Muitas pessoas abaixam a diabética, sim. Outras, não sei. Porque eu tenho um primo que tem diabético, ele toma todo dia um litro de um pau de canela e dez de cravo da Índia. E põe para ferver e abafa e vai tomando durante o dia. É muito bom para diabético. Outra coisa que vocês também podem fazer. Vocês podem bater para diabético também. Vocês vão ter a folha de alface com laranja. Você bata a folha de alface e a laranja junto. Aí você vai tomando. Aí também abaixa a diabetes. É o caldo da laranja. Entendeu? É muito bom também. Um abraço. Vamos ver se vocês curtem e comentam.